O chat tem que se cadastrar, mas o Linha Direta você entra e já manda as mensagens que a gente recebe aqui no computador. Eu acho muito interessante, quando a gente é mais nova, quando a gente começa a usar a sensibilidade, eu comecei a usar a minha sensibilidade com seis anos de idade, eu tenho 59. Então, eu passei por muitas experiências, muito difíceis, então, quando as pessoas, no início, aquela necessidade de autoafirmação, ah, eu não acredito nisso, às vezes eu ficava meio, ah, não acredito, e agora o que eu faço? Eu queria mostrar, mas nós vamos aprendendo que também nós precisamos respeitar as pessoas não acreditarem, nós precisamos dar o tempo que elas precisam. É, cada um tem o tempo, né? É, cada um tem o seu tempo, é verdade. E é muito interessante, e sabe que eu gosto dessas... É legal, né? Dessas posturas, porque são as pessoas que têm uma sensibilidade que não, que não, 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 não é não valido, não aceitam. É muito importante você se perceber. Deixa eu te perguntar do sentimento, então, já que eu comecei a falar, né? Também tem essa história no sentimento, quando a gente se envolve com alguém rosa, que a gente gosta, acha que aquela pessoa é a nossa alma gêmea, todo mundo lá, encontra uma pessoa, ah, não, eu achei a minha alma gêmea. E aí, por algum motivo, não dá certo, você não encontra a pessoa, mas você continua achando que aquela pessoa é a sua alma gêmea. O que você diz disso? Agora, nós temos que prestar atenção que, nesse momento, há duas leituras. Há leitura emocional, afetiva, e há a leitura da sensitiva. Quer dizer, eu sinto que essa pessoa é minha alma gêmea. Eu gosto, as emoções, o afeto, a liga dos sentimentos é diferente da sensibilidade. Quando nós percebemos que essa pessoa, através da sensibilidade, é a pessoa certa, pode se perder. Mas sempre vai ficar uma ligação, oportunidades para que haja essa ligação. Não rompem, não rompem totalmente a ti mesmo. Ah, é? Porque se breve é uma oportunidade. Então, eu digo quando isso é parte de uma única parte, vamos dizer, de uma das partes. Você acha que aquela pessoa é a sua alma gêmea, você gosta da pessoa, você lembra da pessoa, mas a outra pessoa nem pensa que você existe mais. Isso é uma verdade ou não? Não, tem uma coisa, como eu falei, se você acha a sensibilidade, ela não acha, é a sensação. Ela sente, ela tem certeza. Ela sente, ela tem certeza. Mais cedo ou mais tarde vai haver essa oportunidade. O achar é racional e emocional. Como assim? Olha, eu acho, eu vou colocar o João, deixa eu só apresentar, também completar o João, meu esposo. Eu acho que o João, até o caso, eu vou falar no afetivo. Quando eu conheci o João, nós éramos, tínhamos outras relações, nós éramos casados. E a primeira vez que eu conheci, sabe, quando aquilo bateu forte, mas nós éramos casados. Então, eu transformei aquilo como o meu melhor amigo. Então, ele era o meu amigo, mas aqui dentro, sabe, tinha uma coisa muito forte. E se passou, não sei, oito anos, eu não o vi mais, ele separou, eu me separei, foi, e de repente nós nos encontramos. Mas aquilo, a hora que eu olhei para ele, sabe, aquele, eu diria assim, aquele jeito dele me chamou, alguma coisa a mais me chamou. Nós ficamos oito anos separados, tivemos as nossas separações por motivos alheios, e depois nós nos casamos e nos encontramos. Aí é a sensibilidade. Mas isso foi recíproco, por exemplo, da parte dele sentir a mesma coisa? Foi impressionante. Foi como assim, eu tinha uma sensação, assim, que alguma coisa ia acontecer na minha vida. Eu achava que era profissional, e aí eu tinha uma produtora de vídeo, fazia comerciais, fazia várias coisas. Mas, na verdade, foi, quer dizer, quando eu encontrei com a Rosa, eu também tomei conhecimento dessas coisas, esses assuntos de paranormalidade e tal. E isso foi muito interessante, que foi uma coisa que me pegou muito fundo. E nós ficamos realmente muito amigos, muito amigos. Até que, por motivos outros, a gente acabou se reaproximando, né? Para, por, na verdade, motivos profissionais, e acabamos aí, quer dizer, criando a relação, né? A gente viu que não era só amizade, era muito mais forte. Uma coisa impressionante. A sensibilidade, eu quero dizer a vocês, ela é intemporal. Como ela não tem tempo para acontecer... Então, você deve acreditar no seu sentimento? Por exemplo, você acredita, a pessoa não está nem aí, você está vendo que a pessoa não está nem aí, você acredita, basta, você... Não, não é acreditar racionalmente, emocionalmente. É sentir. Quer dizer, eu sinto, eu percebo que tem alguma coisa, além de todo o contexto racional e emocional... Aí valida que... Eu não digo nem valida. Já está validada. As coisas vão se levando a isso. Olha só que legal, Rosa. A Vida Louca, ela manda aqui outra mensagem, falando da enteada dela. Quando a minha enteada, Karina, era pequena, via algumas imagens de espíritos em casa. E hoje ela tem 20 anos. E quando ela acorda com os batimentos cardíacos acelerados, ela afirma que sempre algo ruim ou bom acontece no seu dia. Isso pode ser verdade? Pode. Deixa eu só explicar. A criança, até uma certa idade, geralmente se chama 7, 8 anos, ela está pura no sentido. Pouco conteúdo racional, as emoções estão leves, quer dizer, ela não é cobrada, ela não tem vivência emocional, nem cultura racional. Então, esses três, esses dois estão leves, então a sensibilidade predomina. Então, ela vai tendo essas vivências. E como ela, de uma forma, foi forte e se manteve, a sensibilidade através do sonho deixa o recado no acelerar, que ela já aprendeu a traduzir, que vem notícias ruins. Então, eu vou me preparar, porque vem notícias ruins. Falando nisso, quem é aquela senhora que sentava perto de você, que ficava inquieta na cadeira e fazia assim para conversar? A energia dela está muito próxima de ti e é uma energia de uma pessoa boa da família. Sabe que ela senta assim e fazia assim, muito inquieta no bom sentido, não nervosa, incomodada. Essa energia está muito próxima de ti. É a, o louca, né? É, o vida louca. Vida louca. A tua vida, a tua vida pode ser, não é tão louca, eu acredito que você sabe muito bem o que que é. Isso aí é um bom, uma, um... Um bom apelido. Um bom apelidozinho. Não dá uma disfarçada assim. É, mas preste atenção, porque a presença dessa energia está anunciando para você, uma pessoa muito próxima, mudanças profissionais. Vê se nós, perceba, tem algumas coisinhas estranhas aí profissionalmente que vai ser não diluídas, vai ser resolvidas. Pô, responde para nós, quantas vezes nós vamos conversando com a nossa entrevistada, que a paciência dela está boa hoje, né? Ah, mas que gostoso! É uma delícia! É, é uma delícia! É muito bom! Muito gostoso mesmo. E as crianças têm mesmo sensibilidade, né? Toda criança. Você sabe que minha filha tem, hoje tem 11 anos, mas nessa idade que exatamente quando você está falando de 7 anos, ela via a minha bisavó andar pela casa. Isso tem, é normal. Porque aí é dito, vocês já viram falar, em anjos. Ah, meus filhos são anjos. Ah, o meu filho é super dotado. Todos nós somos iguais. Agora, falta muito é conhecimento da naturalidade do nosso potencial. As crianças que a família aceita, que as crianças que usam essa capacidade, elas não são nem melhores nem piores. Porque toda criança tem esse potencial. Às vezes, os pais que não sabem lidar com a situação, os pais que não têm a tranquilidade de dar o suporte para a criança, porque também não tiveram esse suporte. Ou, às vezes, nem sabem, Rosa. Às vezes, acho que é ilusão da criança ou é alucinação, que a criança assiste muito desenho e tudo mais, pode estar confundindo. Não, mas o que acontece também, porque se tu não tem suporte, tu não consegue perceber o potencial do outro. Porque há uma diferença, gente, entre alucinações, há uma diferença entre a criança brincar com o amiguinho imaginário. Se vocês perceberem, há muitas diferenças. Pode ser pequenas, mas há diferenças. Rosa, aqui, o Rafael Menezes pergunta, a vidente se utiliza de objetos, tipo, bola de cristal, cartas, velas, incensos, ou isso é um mito? Ah, isso é um mito. Isso aí é um mito. A vidente não utiliza nada. O sensitivo utiliza. É diferente. Aqui nós estamos usando a vidente, eu usei para o Vida Louca, usei para ela, como ela falou. A vidente só usa uma coisa, o ser humano. Por isso que ela é a vidente. Quando tu usa outros segmentos, eu sempre diria, tu não pode usar a palavra vidente. Porque há um objeto entre nós. A única relação, o único objeto para a vidente é a pessoa. Tanto é que nós não podemos usar a nossa vidência. Eu quero saber, lamentável, do artista. Nós não podemos. Nós só podemos usar esse potencial para as pessoas que nos permitem entrar na sintonia dele. Porque é uma invasão. Nós invadimos o universo de vocês. A vidente não usa nada. É mito e eu diria, desculpe o respeito, fantasia. É mito e eu diria, desculpe o respeito, fantasia. É mito e eu diria, desculpe o respeito, fantasia. É mito e eu diria, desculpe o respeito.